Salve rapaziada, mais um vídeo no canal mano, agora são 10h53, tô atrasado, a loja abre as 11 e eu tô aqui quase chegando, tô perto Falei pra vocês ó, no vídeo anterior, as marginais aqui de São Paulo já tá praticamente mano, trânsito, tá lotado de carro já, tá embaçado O pessoal já tá meio que voltando ao normal, eu vou lá pra loja, acho que o Caio já chegou lá já, acho que o PP também tá lá já A gente vai dar uma organizada certinho lá e vamos voltar né, primeira, segunda aí, depois dessa quarentona Que a gente tá voltando pra loja aí, definitivo, mas com horário reduzido É, eu tinha falado também no vídeo anterior que a gente tá abrindo agora das 11 da manhã até as 3 da tarde É um período aí que foi estipulado aqui pelo governador de São Paulo Rapaziada, quem tiver querendo vir aqui na minha loja, aqui na Santa Ifigênia, tem dois caminhos bons Se você for vir de trem, de metrô, você pode descer na estação da Luz, da Luz até a Santa Ifigênia, tem minha loja Você vai gastar mais ou menos a pé uns 8 minutinhos mais ou menos Ou então tem a estação São Bento, que aí você vai gastar também, acho que por volta também de uns 5, 8 minutinhos a pé Já tá ali na Santa Ifigênia, beleza? O endereço da minha loja, rapaziada, tá aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem colar lá, vai ser muito bem-vindo, beleza? Só não vai se assustar com a beleza do pessoal que atende, porque, meu, só tem artista na loja É um mais bonito que o outro Bom, rapaziada, chegamos aqui, ó, aqui à direita é a Rua Santa Ifigênia Isso aqui é mó trânsito, mano, ó, tudo parado Aí o que eu faço? Eu corto aqui por trás Aqui é a estação, rapaziada, é Júlio Prestes Quando eu venho de trenzão, eu desço aqui nessa estação e vou a pé até a Rua Santa Ifigênia É uma opção também, quem quiser vir por essa estação São Bento São Bento É uma opção também pra quem quer vir pra essa estação aqui, a Júlio Prestes Você vai descer aqui, vai andando, você sai aqui no número 600 da Santa Ifigênia e vai a pé Tá ligado? Mas, tipo assim, pra ir pra minha loja, o mais próximo a pé é a Luz ou a São Bento Certo? Essa aqui é a Júlio Prestes Pra quem vem de Osasco, é um caminho só, só direto Aí pra parar aquele trânsito, pra não ficar naquele trânsito todo Eu dou a volta por trás, pra sair lá na Estação da Luz Que o meu estacionamento é próximo lá à Estação da Luz, entendeu? Mas um pouquinho mais pra baixo Olha, rapaziada, essa daqui é a Estação da Luz, certo? Acho bonita essa estação aqui, mano, retrozona assim, ó Retro não, é antiga de fato, né? Não é retro Muito louco, é antigona Aqui é a noite, rapaziada Aqui é a noite, é embaçado, mano Recomendo, se vocês forem virem pra cá, venha de dia Venha com mais alguma pessoa, evita vim de mochila, essas coisas É raro acontecer? É raro acontecer alguma coisa assim de roubo, alguma coisa Mas... Você tem que ficar ligeiro, né? Fazer um retorno aqui, olha lá, viaduto de Santa Ifigênia Mano, essa ponte é linda O prédio mais alto de São Paulo é esse daqui, ó Não sei se pela câmera deu pra ver aí Da hora a pistolinha ali? É Cuidado da saúde dos nossos clientes É, rapaziada, todo mundo que entra aqui passa pelo segurança, o Arizão Média temperatura Cuidado da nossa saúde, estamos recebendo o público e cuidado da saúde dos clientes É isso mesmo, tá certinho E aí, estamos aí pra um ajudar o outro Boa, tá certo Bateu 35, tá ok Aí, rapaziada, estamos aqui na loja, estamos organizando as coisas O rapaz mais lindo da Santa Ifigênia já está aqui, ó Tô de volta, né, rapaziada Finalmente Olha quem tá aí, ó Caio Zica O que que tá acontecendo? Olha o Joseph lá também Tava com saudade da rapaziada aqui de casa, um grande abraço Vai avisar o me reconhecer? Vai Pelo nariz, não tem como errar a tarefa Coisa linda Estamos de volta aí, viu? Graças a Deus Com as medidas certas, né, Thag? É isso mesmo O Thag já era chato agora, rapaziada Mas é pro nosso bem, né, com certeza Mostrar o Joseph, cadê a global? Olha o maluco, rapaziada Ih, Zé, agora é assim, né, ó Igual tem que ser assim agora E o álcool em gel na mão sempre, né, Thag? Aí sim, amor Aquela lojinha ficou bonita, hein, mano Linda, né, Thag? Louca Um dos oficiais da Xiaomi, né? Com certeza Os melhores valores É pra tomar banho, Thag? Vai cair o cabelo, bicho Mas já não tem nada Já não tem, já era Eu tava com muita saudade da rapaziada A gente vai voltar a gravar Vai Agora, graças a Deus, eu aprendi muita coisa também em casa, né? Eu aprendi a cozinhar Brigou com a mulher Não, tava maravilha, tá? Ó a escola, né? Tá balança Dá até pra começar a mostrar outras coisas no canal Culinária agora, rapaziada Boa, tá morreu? Culinária, já pensou, rapaziada? Dá um like aí, compartilha, hein, rapaziada Ó, já aprendeu, ó Já sai de volta aí na atividade com vocês, com certeza Boa Melhores preços, melhores orçamentos aí, só vem com a gente aqui, beleza? Tem que trocar de celular, já Esse aqui, ó Você tá louco, hein? 10 ou 10, tem que ser o 10 Top Bom, rapaziada, já fechei a loja Agora são 3h40 Não deu pra gravar muita coisa Porque na correria, rapaziada Você até esquece, mano De pegar a câmera, filmar alguma coisa Então eu gravei uns trechinhos Só pra vocês Verem que já tá funcionando aqui Se vocês precisarem de alguma coisa Só vim direto A loja, rapaziada Tem um canal próprio Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Nesse canal da loja Da Tag Games Tem vídeo toda sexta Que a gente fazia De preço atualizado Como que tava os preços na semana E tal, tal, tal A gente vai continuar com esses vídeos semanais, beleza? Então quem puder Se inscrever nesse canal Se você não tá nesse canal Se inscreve lá Que você sabe as novidades, beleza? Ó, rapaziada Como eu falei pra vocês Ó, as marginagens Tá tudo cheio de novo Eu tô na Via Express aqui Que era pra tá a 90 por hora Tô a 60 E olha que tá cedo, hein? Agora é 4h05 Imagina isso daqui Umas 6, 7 horas da noite É tudo travado É ando e para Ando e para É embaçado, meu Bom, rapaziada Saímos daquele trânsito Da Marginal Estamos chegando em casa O Cachorro já tá dormindo E o elevador hoje aqui Parece que tá em câmera lenta Cê é louco Só porque eu tô com fome Cadê o Cachorro? Olha lá o Cachorro Cachorro sem vergonha Saí de manhã Ele pegou minha blusa Minha camiseta, quer dizer Que tava em cima do sofá E não me devolveu Eu tava com ela até agora E aí, vagabundo Tá dormindo, né? Tá com uma franjinha Tá parecendo que tá de boné Tem que levar ele Fazer uma tosa, rapaziada Vou pegar ele agora Dar um rolezinho aqui No codomínio Né, Cachorro? Chega aí Eu vou tomar de você não Chega aí Ele quando tá com alguma coisa Rapaziada Não tem quem faz ele tirar Aí eu tenho que subornar ele Tem que dar um biscoitinho Uma coisinha pra ele soltar Quer comer? Vem comer, vem Vamos comer Tá vendo? Nem falando de comida Ele solta O Cachorro é mais esperto Que o dono Se eu chegar perto dele Agora ele vai sair correndo É que eu não vou lá Que eu tô com o tênis da rua Vou ter que tirar aqui Ó, o Cachorro não desiste Ele tá com a camiseta Se eu vou tomar, ó Ele fica doido, ó Então deixa ele aí Rapaziada Já comi um rango ali já Assisti um pouquinho Do filme que eu tava assistindo aqui Já descansaram Tô com energia renovada Comi uma bolachinha Que isso aqui é bolacha Biscoito e a de polvilho Eu falei um vídeo atrás aí Biscoito e bolacha O pessoal ficou debatendo Rapaziada Tava com uns Play 3 pra vender Esse daqui já foi vendido Esse eu nem cheguei a mostrar aqui no canal É um PS3 mesmo Tá completinho Super Slim de 500 GB Vai com alguns joguinhos Esse tá vendido O rapaz já até pagou Falta só ele vir retirar Esse é aquele do vídeo de ontem Do André O André acabou fazendo uma treta Com o rapaz lá Que assistiu o vídeo sabe Esse aqui era o do LX O rapaz comprou O cara tinha colado aqui Pra ele não abrir Quando ele chegou em casa E foi abrir Tava com Tá tudo ferrado aqui dentro Ele já tava zoado Aí o André fez um acordo com ele Comprou dele E eu comprei do André Esse aqui vai pra venda Só que Ele tá sem um controle Preciso arrumar um controlinho pra ele Vamos ver se eu consigo depois Mas tá inteiro rapaziada 250 GB Revisadinho Bonitinho O que a gente vai entender Se quiser comprar mesmo assim Sem controle Me dá um toque Aí aqui no quarto Eu tô com Olha o Espaço Kids O cachorro A caminha Espaço Kids Mano Acho que tá meio bagunçado No meu quarto aqui Faz dias que eu não arrumo É Aqui rapaziada Esse daqui tá vendido também Que é o PS4 do Batman Putz mano Não tem nenhum espaço Pra colocar ele Tá cheio de coisa Aqui no meu quarto já PS4 Tem vídeo aqui no canal Eu postei ele no canal Foi vendido pro rapaz Eu esqueci da onde que é Mano Eu tô perdido no tempo Mas ele pediu pra mim Deixar o Instagram dele Aqui na descrição Da advogada Ele tem loja lá também Acho que ele comprou Pra algum cliente dele Não sei É Se por um acaso Eu esqueci de deixar na descrição Vou colocar aqui no vídeo Aqui ó O nomezinho lá Do Instagram dele Se vocês puderem dar uma moralzinha Ele vai falar Ô mano Vê lá pelo vídeo do Tag E tal Ajuda bastante Certo rapaziada Ontem eu tava aqui em casa Sem fazer nada Resolvi fazer isso daqui ó Colocar os portáteis na parede Só que Esse suportezinho aqui Que eu compro lá na Pagela Lá na 25 de Março Assim ó Na bancada É bonitinho Certo? Só que quando você põe na parede Eles são tortos mano Não são assimétricos Aí tanto é que coloquei ali Eu fico um pouquinho mais Fora que é uma pra lá Mas tá bom O importante é Livrar o espaço aqui Tá ligado? Tava muito cheio de coisa Eu quero deixar mais Mais limpo Tá ligado? Esse PS3 aqui rapaziada Também é pra venda Eu comprei do amigo meu E quando eu comprei Ele falou Meu O meu PS3 Tá igual do Tutankhamun E é verdade Eu passei um pano aqui E ainda tá sujo Esse PS3 rapaziada Funciona perfeitamente Eu tava até jogando ontem aqui O Marvel's Capcom Joguei bastante até Tem foto no Instagram Jogando Tá com um controlinho Só o controle Tá funcionando normal Só que só dá pra usar Via cabo No cabo funciona Que é uma beleza Sem o cabo Ele fica dando um erro No conecto Acho que é um problema Não é no controle O aparelho tá funcionando Perfeitamente Só que esse daqui Ele tinha destravado E foi jogar online Ficou banido Mas meu Se você tiver o disco Que quiser jogar Não jogando online Acho que não entra mais online Quando é banido Mas tá funcionando perfeitamente Mano Quem tiver interesse Me chama aí Faça um precinho bom Beleza? Aí tem aquele lá Que tá sem o controle E é isso Eu vou inventar uma moda Daqui daqui a pouco Vou terminar Vou colar esse daqui Apesar que eu esqueci Rapaziada Hoje eu fui passando Difigênia Esse é o resultado principal Ixi Esse eu vou Tá falando sozinho Eu fui passando Difigênia hoje Lá E não deu tempo Eu precisava comprar Fita dupla face Pra colocar o restante Vou colocar um aqui Talvez eu coloque mais um Aí pelo menos Os portáteis da Nintendo Esses daqui Vai ficar tudo na parede Esses da Sony Eu não sei Se eu coloco aqui Acho que é meio estranho Eu não sei O que eu vou fazer Ou daquele lado Fica do lado do outro Não sei Eu vou ver Precisa dar um talento Aqui no quarto Tá muito bagunçado Eu odeio chegar aqui E ver esse monte de fio Tá ligado É fio do headset É fio do carregador Do celular É fio pendurado Eu não vejo a hora De tirar isso daqui Ontem eu fui Numerar três e pouco Da manhã Mexendo algumas coisas Aqui Tirando pó das coisas Tem até a água Aqui na faca Rapazes Rapazes Então é isso aí Vídeozinho aí Para o canal Não ficar parado Sei que tem muita gente Que gosta Quando eu faço Esse tipo de conteúdo Se vocês apoiarem Esse tipo de conteúdo Esses vlogzinhos Assim diários Deixem os comentários Deixem o likezinho No vídeo aí Beleza? Que eu vou postando sempre E é isso aí As próximas coisas Que eu for comprando No LX Que eu pretendo agora Terminar minha coleção Ali dos Dos 360 Mano Eu quase falei 3DS Meu Deus Eu vou continuar Gravando No LX As coisas todas Eu vou pegar Vou terminar Falta dois E um Eu estou negociando Já para completar ali Se eu conseguir pegar Essa semana ainda Chegar para vocês Fechou rapaziada Então é isso Obrigado você Que assistiu até aqui Se gostou Deixe o like No canal Se não é inscrito No canal Também se inscreva Like no canal Não, like no vídeo E se não é inscrito No canal Se inscreva E até o próximo vídeo É isso Tchau Cachoro Dá tchau Para a galera